Olá, quem vos fala é Jonathan Silva, sou de Ipirá, Bahia, e estou passando aqui para fazer um convite para você. No próximo dia 15 de abril, a partir das 19h, no canal da Cogito Editora, no YouTube, ocorrerá a live de lançamento da antologia poética Bar dos Baianos, Bacia do Jacuípe, com a organização geral de Ivan de Almeida e coordenação geral de Eric Rios. Eu estarei participando com a poesia Somos Árvores, você não pode perder. Lembrando que a live ocorrerá no próximo dia 15 de abril, a partir das 19h, pelo YouTube, no canal da Cogito Editora.